Fala, abençoados! E aí, tudo beleza? Quero estar subindo a serra, só que a pé. Que espetáculo! Deus é maravilhoso! Queria saber se tu acordou hoje, já agradeceu por ter acordado. Lembre-se do nosso propósito aí. Nosso propósito de agradecer. Quanto mais a gente agradece, mais Deus nos manda. Agradece pela vida, agradece por poder respirar, por poder comer, por poder beber, sentir o gosto. Agradece por tudo, agradece pela eternidade, que um dia nós vamos morar com o Senhor Jesus. Aí, quase faltou fôlego na subida. Nossa, toda honra e glória ao nosso Senhor Deus. Um abraço. Deus abençoe. Olha. Que legal. Vamos aqui no retiro, né? E é isso aí. Arrecadou uma subida. Agradecer por conseguir andar, caminhar, subir as lombas. Tem muita gente que, infelizmente, não consegue fazer isso. E tu, eu, a gente pode. Olha aí. Que lugar bonito. Dando um passeio aí. Taís. Antes que esqueci a lanterninha. Lanterninha que o Josué ganhou ontem. Josué ganhou a lanterninha ontem, né? No cultinho. E ela disse. Tu busca ou eu busco? Vamos lá, né? Aproveitar. Mostrar pra vocês aí. Olha aí que lugar bonito. É bênção, né? Tem uma lavoura de girassol. Olha lá os girassol. Depois eu vou ver se eu consigo fazer uma filmagem. É bênção. Então, um abraço. Deus abençoe a tua família. Em nome do Senhor Jesus.